Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje, dia 21 de junho, na 11ª semana do Tempo Comum. E hoje a igreja celebra São Luiz Gonzaga, padroeiro da juventude. Nós estamos também celebrando, nesta semana, a Semana do Migrante. Migrante é aquele que sai de sua terra, do seu lugar, do seu estado, e vai para outro lugar. Como nós temos vários termos, migrante, imigrante, emigrante. Migrante é todo aquele que sai, que vai para outro lugar. Emigrante é aquele que sai do seu país para o exterior, para outro lugar. E imigrante, normalmente, é aquele que chega, que sai de um país e vai para o outro. Aqueles que estão aqui no nosso país e que são de fora, são imigrantes. Mas, na verdade, a Semana do Migrante integra todos esses povos. Os migrantes, emigrantes, imigrantes, refugiados, deslocados. Todas essas pessoas que saíram de suas terras à procura de uma vida melhor. Aqueles que saíram por causa da fome, por causa da guerra, por causa da violência. Então, há muitos refugiados pelo mundo inteiro. Pessoas que foram buscar melhores condições de vida em outras pátrias, em outros lugares. Como nós temos aqui tantos latino-americanos, haitianos, venezuelanos e povos de tantas outras nações. Assim como também nós temos no mundo cerca de 5 milhões de brasileiros que estão fora. que foram tentar uma vida melhor, que foram à busca de um emprego melhor, de melhores oportunidades. Só nos Estados Unidos, há mais ou menos cerca de 1 milhão e 900 mil brasileiros. Em Portugal, mais de 350 mil. No Paraguai, na Argentina, na Inglaterra, na França, na Itália, em vários países da Europa, que eu também não mencionei, mas também na Ásia. Só no Japão, são mais de 200 mil brasileiros que estão lá tentando uma vida melhor. Então, nessa semana, rezemos por todas as pessoas que se deslocam. Se olhamos para nós mesmos, quase todos nós somos frutos da migração. Nossos pais ou avós vieram de outro país, ou vieram de outro estado, ou mudaram de cidade. Então, rezemos por todas as pessoas que tiveram que deixar as suas terras por algum motivo, e que estão fora, e que são estrangeiros em outra terra. Lembremos de todos eles. Ontem, foi comemorado o Dia Mundial do Refugiado. Dia Mundial do Refugiado. Nesse ano, o tema do Dia Mundial do Refugiado é esse. Esperança longe de casa, por um mundo inclusivo com as pessoas refugiadas. São milhões de pessoas refugiadas. Pessoas que saem dos seus países para fugir da guerra, para fugir da violência, para fugir da fome, por questões políticas de perseguição. Enfim, rezemos por todas as pessoas que tiveram que deixar suas famílias, suas casas, seus estados, suas cidades, seu país, em busca de uma vida melhor. E hoje, como eu disse, a igreja celebra São Luís Gonzaga, padroeiro dos jovens. A maioria dos refugiados são jovens, que partem para tentar uma nova vida. Então, pensamos a intercessão de São Luís Gonzaga, ele que nasceu no ano de 1568, na corte de Castiglione, na Itália. Era o filho primogênito de Marta Tana de Santena e de Ferrante Gonzaga. Pertenciam à nobreza. Sua família tinha muitas posses, mas graças ao amor de Deus, Luís Gonzaga, desde cedo, deixou-se possuir por esse amor, aprendido da mãe, nunca se deixando influenciar pelo luxo e pelo poder. Com dez anos de idade, na corte, frequentando aqueles meios, dava ali testemunho do Evangelho e se consagrou à Nossa Senhora. Descobriu seu chamado à vida religiosa e queria ser padre. Seu pai, ao saber disso, o levava para festas mundanas, na tentativa de fazê-lo desistir de sua vocação. E diante das zombarias, das incompreensões, ele dizia, Busco a salvação, busquem-na vocês também. Tinha 14 anos quando decidiu renunciar aos bens materiais e seguir os caminhos da fé. Entregando-se à castidade, ingressou no noviciado jesuíta. Após essa etapa, ele foi para Roma iniciar os estudos de teologia. Entrou para a Companhia de Jesus, os jesuítas, onde viveu durante seis anos. Neste período, uma grande epidemia de várias doenças se espalhava por Roma, deixando muitas vítimas. Compadecido com os doentes, com apenas 23 anos, Luiz adoeceu e acabou falecendo. Antes mesmo de tornar-se padre, no dia 21 de junho de 1591. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XIII, em 1726, sendo proclamado Patrono da Juventude. Depois, foi nomeado Protetor dos Estudantes. Veja lá, São Luís Gonzaga, Protetor dos Estudantes. São João Paulo II o nomeou, em 1991, Padroeiro dos Pacientes de Aedes. Suas relíquias estão na Igreja de Santo Inácio, em Roma. E ele é venerado, como os outros santos também, no dia da sua morte. Então veja, a Igreja hoje celebra São Luís Gonzaga, Padroeiro da Juventude, Protetor dos Estudantes e Padroeiro dos Pacientes de Aedes. Rezemos pedindo a intercessão deste jovem santo, que como outros santos jovens, dedicaram toda a sua vida a Deus. Como Santa Teresinha, como São Francisco, como tantos outros santos, São Luís Gonzaga deixou-nos muito novo, com apenas 23 anos. Mas durante esse pouco tempo de vida, soube permanecer no amor de Deus, soube servir a Deus e segui-lo fielmente. Uma oração a São Luís Gonzaga. Senhor, ensinai-me a também gastar a minha juventude em amor a Ti e a todos que necessitarem. Quero, como São Luís Gonzaga, ser capaz de renunciar a todos os amores terrenos e a me dedicar com grande fervor ao Teu chamado para a minha vida. Amém. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Peçamos então que Ele proteja toda a nossa juventude, que Ele proteja todos os pacientes de Aedes, as pessoas com HIV, e que Ele proteja todos os estudantes, todos os estudantes, para que possam dedicar-se aos estudos para terem um futuro melhor. São Luís Gonzaga, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Luís Gonzaga, abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor, com Dom Luís Fernando Lisboa.